O município de Timbó Grande, Santa Catarina, está em festa neste mês de abril. 27 anos de emancipação política. Confira a programação. Dias 19 e 20, Jogos Escolares. Dia 21, Corrida Rústica às 10 horas. E à tarde, Baile da Terceira Idade. Dias 23 e 24, Motocross e Velocross. Dia 25, Baile com os Garotos de Ouro, com Escolha das Soberanas e Presença de Gilmar Brasil. E dia 26 de abril, a partir das 14 horas, Apresentações com Talentos Locais e Corte do Bolo aos Munícipes de Timbó Grande. Apoio, Supermercado Varela e Bonete Papéis e Madeiras.